Chupa, Pê, tá gostosa? Você vai pôr lá na mesa saudadesca Tá gostoso? Tá 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 azeda? Tá Tem que ir a água nisso, o água lá, senão tá no carro, não é não Vai levar a taça O que que tá? Tá azeda Não é nada, tá gostosa Quer ver se você tá azeda? Tá azeda Deixa eu ver Deixa eu ver se você tá azeda Pai, dá pra ele cimentar Mais ou menos Vê se tá azeda Vê se tá azeda Tira o caroço e joga aqui Chupa, Pê, pra madrinha ver Tirar o caroço Ah, tá tirando o caroço? Tá Não pode chupar o caroço, né? Engasga Não Fala engasga Tava contando com ela Pra Daisy A farra que ele fez outro correndo Com aquele carrinho Em volta da Camila E depois ele parava pra ver Cadê a Camila? Cadê a Camila? Atrás dele, a Camila Tá gostoso? Essa não tá azeda? Não? Fala pro avô que tá uma delícia Tá delícia, avô Obrigado, viu? Obrigado Tchau 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 Tchau